Caras e senhores, respeitável público, boa noite! Agradecemos a sua presença, desejando-nos um ótimo espetáculo! A abertura do 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 espetáculo! o espetáculo do espetáculo! A abertura do espetáculo! A abertura do espetáculo! galera ela me vê você vai falar de nada demais você vai falar vou falar eu vou falar eu vou falar eu vou falar agora tem muita criança ela me deu o nome de senhor eu era um rapaz casei agora sou um senhor você tava pensando que a galera comentava pensando agora 300 mil dólares você tem todo esse dinheiro que eu não acho que eu quero você me responda agora o que foi que minha mulher me falou assim que ela me viu na noite de núpcias essa pergunta é parecida com a minha não é prima legítima assim que ela te viu só tava eu e ela dentro do quarto o que foi que ela falou já sei que você é o homem dos sonhos dela ela nem tem dormido ainda tem duas né só tem duas chances agora já sei assim que ela te viu foi que ela falou e você é o homem mais bonito do brasil e sai todo mundo já sabe eu acho que ela só tem uma é a última chance viu é essa é dura essa é dura de responder esse é tudo é isso da voltinha da voltinha é outra voltinha você dá você dá você dá pra trabalhar em novela eu não dei quando eu era pequeno vou dar agora que eu sou pra trabalhar em novela você não quer trabalhar na rede globo é meu sonho trabalhar na televisão horário bom você vai trabalhar na televisão que eu vou lhe levar você vai levar eu vou nós dois nós dois eu vou fazer o que na novela é você vai ser minha mãe na novela você o que você também vai ter pai mas você também vai ter pai vai não porque a verdade prevenida meu velho toda hora não não tem mãe aliás não tem pai sente aqui como uma senhora da alta sociedade riquíssima uma senhora da alta sociedade não senta assim não quantos anos eu tenho 90 eu estudo na américa do norte gasto o seu dinheiro em barras mulheres bebidas volto arrependido pedindo o seu perdão aí eu faço o que aí você me dá uma lição de moral tá legal estou em maiano estou em maiano você está em bolsas mesmo você se atrapalhou na novela vai 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 peguei meu avião particular eu vou na casa da minha mãe eu tô aqui 10 anos eu não vejo mamãe 10 anos a cena é forte atenção mamãe não dá pra trabalhar não dá não dá quer que você saia em cima de vacazinho é é faltou um detalhe faltou um detalhe eu cheguei na casa e tinha uma campainha né vem cá você pronto campainha e pé a campainha estou em maiano estou em maiano desço no aeroporto de bussas vou na campainha da casa aperto bim da é isso campainha a campainha foi Mamãe! Mamãe! Meu Deus, meu filho virou um viado! Mamãe, o dia do céu me mandava, eu não estudava. Não estudava. Gastava em farras. Farras. Mulheres. Mulheres. Bebidas. Cabarets. Mas, eu não falei simpatia. Quero o seu perdão. Gastava o quê? Parras. Mulheres. Bebidas. Cabarets. Filho de uma égua. Filho de naturalizado, cabeça de uma rola doida. Como é que você ia por um cabaré e não levava sua mãe? Você estragou no final. Mas é porque a venta me gosta de um cabaré. Vamos inverter. Eu vou ser a mãe e você vai ser o filho. Tá legal. Vai ver como é que se faz uma mãe. E você vai ver como é que se faz um filho. Faz tempo que não sabe. Onde eu tô aonde? Miami. Estou em Miami. Pego o avião. Vem voltar. Após o aeroporto, os dois russas. Pego o moto-taxi, que é mais barato. Cheguei. Quanto foi corrida? Quanto? R$2,00? R$50,00 Cheguei Fui na campanha Que campanha horrível Isso aí é de mola Menino Marlon, comeu um banho agora aqui E agora vai ser o apertante Agora você procura um buraco Hã? Procura um buraco Oh meu Deus Mas tá tão maguinho Horácio, solta o bocal, Horácio Ah, qualquer mulher Quer mulher? Então lá vai Atenção Te enganchou Que quinceira Você ainda vem emocionante? Dez anos que eu não vi a mamãe Atenção Luiz, câmera Ação Tinta E aí, coroa, como é que vai, velho? Tá me tirando, ué? Tá me tirando, ué, coroa? Tô muito doido, ó Tô ouvindo mais de que eu tô quebrada mesmo Não gostei Não gostei Tem que vir falando gíria com sua mãe, rapaz Mas tem que me ensinar Tem que falar palavras bonitas pra sua mãe Palavras bonitas? Palavras doces pra ela Palavras doces? É Tá bom Tinta aí Luz Câmera Coitada 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 Ação A cara de assassino Tinta Mamãe Cocada Rapadura do tom moço Palavras que saiam do pulo, da alma, do coração Palavras Que saiam do pulo Palavras 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 que saiam do fundo Palavras que saiam do fundo Luz Câmera Ação TINGDÓ Mamãe Coeca Calcinha Bova Não fale mais Não fale vem agora falar com sua mãe assim não fala não, venha só mole, chega perto da sua mãe mole pra eu dar um carinho sim não fala mais, só vou mole, 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 chega tá vermelho tá rindo é? peraí, horaz, era aí, eu vou mudar de campainha cadê? não corre não, vem cá, diretamente de cobras, largados foguinho eita, essa é boa viu, horaz, olha, bem sequinha agora tá cheio de comida no cabelo, que já tá liso atenção, e agora é como, hein? mole, né? mole, 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 mole luz, câmera, ação tá muito mole, mas duro tu não falou mole, duro? é fresca é fresca essa já tá maior do que ela duro mamãe telefone minha casa mamãe pra encerrar meio mole, meio duro fala louco quem é malucado? não gosta do duro nem mole, nem duro luz, câmera, ação tangelo tindão tindão é oi, meu filho mamãe sim quer que tu me mandava, mamãe fazia o que com o meu dinheiro? eu não estudava fazia o que? gastava em par sim alcia mulher que mais? no cabalho com o meu chiquinho tu não quer o que? agora eu quero perdão de mamãe o que é meu perdão é? eu não quero o perdão é agora pois eu quero senta no colo da mamãe senta, pronto eu quero senta aonde? o colo da mamãe cafuné agora senta naaaai por que? no colo de mamãe que eu prego e me furra é na pontinha na pontinha? é então eu? na pontinha na pontinha na pontinha na pontinha na pontinha na pontinha mamãe na pontinha mamãe afastei a pasta mamãe afastei a pasta na pontinha mamãe poca deus meu filho quer pipoca? não gosto não não gosto não não gosto não de pipoca chocolate? eu também não quero chocolate meu filho quer uma coxinha uma coxinha uma coxinha de galinha quero não meu filho quer o que? mamãe dá? mamãe dá se eu pedir mamãe dá mamãe dá mamãe dá mamãe não dá peça que eu dou mamãe dá? eu dou mamãe não dá pode pedir que eu dou eu quero dar um beijo em mãe adeus palmas de um beijo alegrinha 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 ams ams meu filho do ams arm her Amém, amém. 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 A notícia é a boa para a notícia. Não notícia? O que é isso? Minha filha, o fuchiquinho desse na casa que ele deu na loteria, minha amiga. Está rico, criatura. O fuchiquinho está rico? Está rico, não contei nada. E o que é que tem, mãe? O que é que tem, minha filha? Você levou uma mulher pequenininha que eu disse que você ia casar com ele? Mamãe, eu já sei que eu sou noiva. Não, mas foi que eu falava do conceito pequenininha que eu saia casar com o fuchiquinho, menina. Olha mamãe, com aquele madudo do fuchiquinho eu não caso. Aquele batante não conseguiu, eu não caço. A gente já falou, não disse que ia casar com ele, não disse que eu não caço. Mas, meu Deus do céu, será possível, eu tenho que ter um batante que eu não caço. Ah, Madinha! Oi, Madinha! Abença, Madinha! Eu também sou! Madinha, tá sabendo, tô vendo a loteria? Não tô, filho! Ei, Madinha! Oi, Madinha! Que bom! Depois, que ela falou, depois! Cadê Rositinha? Rositinha! É, Rositinha! Que lindo! Ela não era assim, Rositinha! É! Agora tá, Rositinha, tão mais doela! Cresceu! Cresceu! Matinha! Oi, mãe! Quando eu fui embora, ela era assim, um pitititim! Era! E agora? Eu tava assim, um pititim! Ei, eu ia assim! Ah, é? Matinha! Oi, minha! Que bom! Eu fui até do meu acordo! E esse é do outro? É do outro! Mas eu vou chamar, fica aqui desse lado aqui que eu vou chamar a Rosita pra ele. Isso aí, tem lá, e Rosita! Olha, com o seguinte daí, chegou mais bonito! Eu acho que esse é até uma prática! Tá no celular! Quem? Rosita! Ela! Rositinha! Rositinha! Eu vou parar com ela! É? Ei! E que bom! Tá esperto! Não, Rosita! Não era o teu não! Eu? Mamãe! Mamãe, que mau cheiro é esse, hein, mamãe? Sim! É o que é o mau cheiro, Fedoreto? Não! Espera aí, ainda que eu risumo agora! É? Vá! Eu não conheço o meu cheiro! Já tô indo ao banho! Vou agora, eu vou agora! Ah, vai do senhor, mas eu volto agora pra começar, viu? Eu tenho muitos assuntos! Pra dizer, né? E aí? Sou de minha trouxa! Onde é o banheiro? A direita! Qual? A direita! A direita? Eita, como que é bonito! Eita, olha! Essa cocada, bruxa espuma na boca! Isso não é cocada não, é o sabonete! É o sabonete, é? Vou colocar na saboneteira! Eita! Eita! Rosita! O que foi, Fuchiqui? Essa feijota, essa feijota nessa panela pra cantar a reta, Rosita! Isso não é panela não, é o sanguítero que mamãe deu descarga! O que? O sanguítero! Ai, eu tô comendo o dinheiro! Ai, a mamãe tá doído! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ixi, esse é o que é igual! Eita! Agora eu venho! Ai! Ai! Ai, eu tô toda rara! Ai, ai! Ai, ai, ai! Eu vou! Ai! Ai meu Deus! Ai tá bom! Eita! Ai! Só tô foda! Mas foi! Agora, eu me alei! Ele era um bebe! Mas que eu me que falei? Que pão! Tá de mal! Não, não gosto! Eu fico, fica aqui com a Rosita, fica! Fica! Eu falo, não, vou fazer umas roupas pro almoço! Ah! E outra coisa! Você vai ficar bem ali, porque aqui tem lei, viu meu amigo? Que lei? Se você beijar, você vai casar! Beijou? Casou! Certo! Tá com uma voz sexy! Vai lá! Leva trouxe! Leva! 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 Só veio até com a trovosa! Veio a feia do cão! Pssiu! Quer? Senta aqui! Não vou nada! Pssiu! Vai não, vai não! Sente aqui! Senta aqui! Mas tinha prau! Mas tinha prau! Mas tinha prau! Mas tinha prau! Mas é só um pouquinho! Vem cá, Busquinha! Como é que tá a nossa família lá no sítio? Lá tá tudo muito bem! Todo mundo com saúde? Ixi, saúde! Como é que tá o meu primo, Paulão? Morreu! O Jiquinho! O Paulão morreu! Morreu! Não acredito! E o Ricardo? Também morreu! O Jiquinho! O Ricardo morreu! Morreu! Não acredito! E o Flávio? Ele não morreu! Graças a Deus! Mataram! Vem cá, como é que tá o titio, Oswaldo? Parece um touro! De forte! De chifre! E o Ezequiel? Nem aquele ali abriu uma loja! Ai, tá rico! Tá é preso ali pra roubar! E vovó? A sua avó virou taputada! Se candidatou a deputada? Não, taputada! Trabalhou lá no cabaré! Que isso, tio? Olha, é o seguinte! Mamãe quer ter caso com você, mas eu queria saber se você já estudou! Ah, eu já estudei! Até que serem? Até na quinta! Na sexta-feira me mandaram embora! Sabe a sua letrada? O J! As sílabas, hein? O CQA? GK! O CQE? O CQI? O CQI? O CQI? O CQI? É uma vergonha! Ixi, moral! Olha, eu não posso falar isso aí não! Por quê? Olha, uma vez eu falei isso aí lá em casa, meu pai me bateu! Ele disse que esse problema é muito feio! Sabe o que é feio? Não! Pegou a gilete assim, começou a rapar! Rapar, rapou e ficou pior! Ficou como? Ficou sem a caixa, você quer que quis seu pó e seu cu raspado com a gilete. Que é isso, Cuxiquinho? Olha, sua letra pra mim, elefante. Ela é leste, ela cheira do meu pufante. Elefante. Agora, rapadura. É rapa e a pa e a gula dura, rapadura. Duas palavras, macaxeiro e maracujá. Maca no meu puxeiro e cheiro no meu puxá. Você é burro, hein? Isso é safão. Eita, Cuxiquinho, você lembra quando nós dois era assim, bem pequenininho? Eita, ninguém vai entender aquele pequenininho, velho. Você lembra que nós dois, a tardinha, ia pegar água lá no poço no sítio do vovô? LIMPO! Que nós dois ia pegar água lá naquele poço fundo, né? Naquele que... Não tava de cabeça, não foi? Pelo cheio formido, segurecendo suas pernas. Naquele que houve a coisa preta. E você lembra quando nós saíamos pra fazer piquenique? Nós fazíamos pinique-pique. O Chiquinho não é piquenique. Pinique-pique. Gosto a letra? Pique-nique. Piquenique. 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 Pinique-pique. Olha, não adianta, não adianta, porque eu não sei falar piquenique. 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 E nós dois ia fazer piquenique lá dentro dos mar? Piquenique. Eu levava a banana nela Tu levava a coelhava nela Daí tu tomia a minha banana e eu comeia a coelhava nela Lembra de tudo, hein? Rosita, oi Que pão! É, pega Olha, é o seguinte Você já namorou? Eu já! Com quem? Com a Ju Joana? Jueta Vem cá, Chiquinho Me dá um beijo Dá Só um beijinho, ó Não tem ninguém olhando Mas sem todo mundo é meu amigo Ninguém vai dizer Dá um beijinho? É Eu beijo, eu beijo É Epa, vem desigar essa beijão Eu beijo, eu beijo É Dá um beijinho? É Outro, outro Ai, outro, tá bom Não pode ser, amiga Ai, mamãe, vai, mamãe Mamãe, mamãe Olha, mamãe, foi ele Ele tava me seduzindo Não Você que me reduziu Ele tem boquinha pra ver? Nem boquinha pra você, não Não tem boquinha Não tem boquinha Que pão Não 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 tem que casar com Rosita Então sai Então É, eu vou ter que casar É Tá pronto Então eu case Então Vamos ter que casar Então eu case Então vamos fazer Pra falar as coisas, né É Vou pôr um termo novo É Será que eu vou casar? Eu não quero Ninguém casa, viu? Nem um padeiro? Olha, eu não quero Nem um mosquito macho Vem cá Como é que eu vou saber Se um mosquito é macho? Espreme ele Se é uma pirocinha Porque é macho Ninguém, viu? Ninguém Ninguém, ninguém Bora, bora, bora Tá bom, ninguém Sabe de que Tá vendo Tá vendo que eu vou casar Com esse idiota Nem morta Oi, meu amor Eu vim falar com sua mãe Você não tá sabendo? O quê? Olha, mamãe meitou aí Quer que eu case Com a filha dela Só porque ele tá rindo Você vai casar comigo Não, mas, lógico É melhor pra você sair Antes que mamãe volte E ela tá com quem? Ela tá com o Chiquinho Chiquinho? Mas você vai casar comigo É claro, mas, lógico É Ai, meu dono do céu É o Chiquinho rápido Se escute, se escute Peraí, peraí Eu tinha uma ideia Ó, deita aí nessa cadeira E deixa que eu enrolo a mamãe Viu? É, deita aí Fique quieto, viu? Deixa que eu enrolo a ele Mamãe Mamãe, eu quero a mamãe Puxa aqui Eu quero a mamãe Mamãe, peraí Mamãe Eu já falei Eu já falei Pera, eu não caso de ponto Eu Não, eu já falei Sinta aí Isso, tá cheiroso Tô até sem palavras Ai, não ria não Tô mexendo Matinha Matinha Vão Meu curo tá aqui sentado, né? Matinha Essa cadeia tá estragada, Matinha Tá nova E o pregui tá me sentado, Matinha É o mestre, eu falo Matinha 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 Ai, então tá gostoso Ih, não lembra essa ele não E aí, gente? A cadeira acabou Pula aí pra ver Você tá direito Oi Não tá Não tá Não tem não Negócio com o motor não? Gente, direto Gente, direto Olha, é isso que eu tô tentando dizer Vocês estão sentados em cima de um defunto Vem do norte Vem do norte Vem do norte O cadáver O cadáver O cadáver O morto Ai, mas um morro Um morro Ai, um morro Ai, um morro Que doido Morreu de som Matinha Matinha Foi a coveira, né? O que tem da conta Me responde aí Defunto morto Faz atenção Defunto morto Quando morre Fica duro Eita Despeguei pro sentido Mocinha, então Vai lá fazer um cafezinho pra nós Fá Mamãe, vai fazer um cafezinho? Matinha, faz Então vá, vá Um cafezinho pra um Pra dois Pra três Ó, ó, Magida Um cafezinho pra um Pra dois Pra três Custo, 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 custo Sai de reta, satinagem Mocinha Ô, Magida Ó, ó, ó É na rua 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 Falando? Isso é um digite morto E é? É Ó, não, vou logo Vou falar É na rua Como é que serve Que ele morreu? Vê se o coração dele Tá batendo E como é o coração dele? É, molinho Molinho? Fofinho, fofinho Meu fofininho Que vermelho Galinho moral Molinho Fofinho Meio compudinho Começar por aqui Hoje eu desconto Minha raiva Tá duro Tu morre agora, hein? Tá duro? Hummm Mulinho Tira esse cabelinho Não, ó Tem posta marinha aqui nele Tá duro Tá mole É melhor fazer um preparo Que vai ter raio logo, né? É, quando vai preparar a polva Vai preparar a polva Olha, rapaz Me conta daí Eu falei, ó Acho que ele não caiu nessa não, viu? De enganar ele de morto É, eu vou embora É, melhor você ir embora Por aqui, por aí não Tem o blitz lá na frente Ai, meu Deus do céu De novo, de novo E agora? Fica aqui, fica assim Agora você vai ser a sombra dele, viu? A sombra? Pode entrar Não, não, não Pode entrar Cadê o... 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 O... O defunto me veio? O defunto? O que, ó O que, ó O que, ó O que, ó O chiquinho É a sua sombra Sua sombra Isso aqui é minha sombra? É É É, não Isso sou eu Isso sou eu Ô, meu Deus Tomado, viu? E pra que é que isso é? Todo mundo tem sombra Todo mundo tem sombra? Todo mundo tem sombra? Todo mundo aqui tem sombra E cadê a sua? Ali, ó Uma fresca Daí tudo que eu faço A sombra faz Mas não é É que a sombra que deu Que me tomba É minha sombra É minha sombra É minha sombra Essa sombra É minha sombra É minha sombra É minha sombra Ó Meu oi Pode ir então Oi Pode ficar com minha sombra Claro Vamos ficar com minha sombra Vamos ficar com minha sombra Ixi Quebrou Quebrou outra cadeira Tô desconfiado de exceção O que foi? Não, o que? Que isso, Cuxiquinho, é o efeito da luz É? É, apagou na hora Ah, acreditando em mulher É o efeito da luz Tá bom, eu achei isso Você tem que tirar Por quê? Aí ela tira Tudo que eu faço? A sombra faz Vai lá, prepara-me Churrasco, viu? Picanha A hora que a gente adora É, no espeto, viu? Só de pensar Chega da animação Já sabe, né? Você gosta Ah, vai, tô de sacanagem Ô, Tita Oi? Quando eu pedir pra você me servir Eu não colocasse muita carne, não Assim não cai do prato Ô, Tita Quem foi que mandou você passar a carne no liquidificador, hein? Já tem isso, né? Meu irmão, botaram o sal aí dentro, foi? Vamos lá Pra que dois pratos? É a sombra Esse? É a sombra desse? É Mas não é É, é que eu amo comer, mano Vamos, vamos comer, mano Mas não tem jeito não É apressada mesmo, né? Ô, Tita A sombra tá com mais fome do que eu, fazia Tem jeito não, tu não engorda não Tem jeito não Tu é mais ruim mesmo Porque esse casamento Vem com farinha, eu me engordou Me engordou, vai inchar Me engordou com essa farinha Vai inchar Coma, coma Não entendo, coma Bom, tá bom, né? Mas isso só tá enrolando, né? Vou comer agora, vou comer Ixi Alguém aceita aí? Alguém aceita? É É É É É É É Valeu, fomezé Não faz de volta cheia, viu? Pra não se engasgar Não faz de volta a terra ganha Não faz de volta a terra zei Tchau Não é ruim, não é ruim. Não, não é ruim. Aplausos O que foi? Você vai tomar chapa? Que demais Aplausos 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 Vamos comer mais! Eu disse que ia ficar depois! Eu quero vergonha. Posso me daria? Eu fico só! Como para o que ele é isso? Como para o que ele é isso? Como para o que ele é isso? É, vocês estão engasgados aqui, irmão? É, irmão, cebola pura. Eca! Eca! Obrigado. Aplausos Fala, pochiquinho, fala. Você foi covarde. Eu joguei de lá, sei que eu não vi. Te pego na próxima. Ai, toma, Matilde! Ele não é sombra, meu doido! Eu não sou sombra, rapaz. 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 Eu não sou o noivo dela. Quem vai casar com ela sou eu. Sou eu. Sou eu? Sou eu. Mas quem vai casar na paz? Quem vai casar com Rosita? Deixa comigo. Olha, vai casar com a minha filha Rosita, linda, maravilhada, mamãe, moça virgem. Mãe, é um velho escorpião, né? Aquele que tiver mais dinheiro. Já ganhei. Já ganhou, né? Muitas terras na Bahia. Tu não tem. Por quê? Muitas terras lá na Bahia. Eu também tenho muitas terras. Lá na Bahia. Mais ruim, olha o tanto, ó. Não é isso não. O que mais? Fazenda de cavalo de corrida. Oi, desculpou? Eu também tenho fazenda de cavalo. De corrida? Cavalo do cão. Quem tá igual? O que mais? Óbrica de sabão em pó em Fortaleza. Isso aí tu não tem. Isso aí tu não tem. A misteira, a misteira, a misteira. A misteira, a misteira. A misteira. Eu tenho uma fábrica de cebo. Põe na cabeça da menina. Ih, você não precisa ir pra Fortaleza aí? Tá doida, é? E aí? Ele é macio. Ele vai casar com o Raulzinho. Mão, não vai casar com o Raulzinho. Ele vai casar com o Raulzinho. O que? O que? O cara? Vou cantar pra ela Meu bem, meu bem, meu mal Ah, sofrimento Parece o cão chupando manga Não, não caixa não Por quê? Olha a barriga, olha Menino, menino Tu não sabe que isso aqui é barriga d'água, não? Então tira os nenês e vão morrer tudo afogado Isso já foi o quê? Mis Miserável Que mais? Ai, Adumir Mas eu tô sabendo Ela desfila Desfila? Desfila aí, cabrão Isso é a mulher caçamba da prefeitura Eu sou mais brilho de jogo quente Ai, meu Deus do céu Ah, não caixa, não caixa, não caixa Ah, mas tá no pedido de papai Por que tu não casa? A sua perra é cabeluda Tu não viu cabelo ainda, peste Tu vai ver cabelo é de madrugada E aí? É, vou ter que casar? Atenção Seu padre Vem aqui um lado Cadê o padre? Vem logo, padre Quem vai cá? Cá, cá, cá Ela e o outro ladrinho Casar É eu E esse frango de macumbó Seu nome completa Meu nome é Estrevinho Fuxiquinho Fuxiquinho Futebol Clube Futebol Clube Tricampeão Carioca Tricampeão Carioca Tetracampeão Brasileiro Tetracampeão Brasileiro Futuro campeão da Copa do Brasil Futuro não campeão da Copa do Brasil Vasco da Gama E agora o mais importante sobre o nome de meu avô Que é Pinto Pai Pinto Eu tô Pinto Então coloca aí o Pinto Pinto Peraí Esse seu nome tá muito complicado Vou cortar o Pinto Então corta o Pinto Cortei Eu não faço Vai meu Deus do céu Pega a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha Fala meu Deus do céu Vai meu Deus do céu Pega a bolinha Não ca... Peraí Peraí Pega o Por que é que você não casa? Pega o Pinto Eu não casa Pega o Pinto A picha tá amada Seu Padinho Oi Coloca aí meu Pinto Pega o Pinto Pronto Agora que esses seus nomes Completam Ah, da minha filha, né? Maravilha Quer ligar todos? Viu? Viu? Tita Tita Do rego Do rego Roxo Roxo Da perereca Da perereca Ih O que foi, seu padre? O nome da sua filha Tá muito comprido, viu? Você vai fazer o quê? Vou cortar a perereca Vou cortar a perereca Tchau, vou embora Não casem mais Vou casar com o trigo O que é que você ainda vai tirar? A perereca Não é, né? A gente caiu Vai Coloca aí tudo aí, João Pronto, tudo junto Agora se tem alguém que possa impedir esse casamento Que fale agora Ou se fale para sempre Vai Vamos voltar Fala de Deus Menino Fala de Deus Agora Agora Vim na praia Vim na praia Vim na praia Vim na praia Vim, vem, vem Vim na praia Vai, vai, vai Menino Fala de Deus A velha� supper Agora! Porra tá! Porra tá! Porra tá! Porra tá! Aiiiiiii! Pega a mão do cabarelo! Agora, apaga na tia, galera! Agora, agora, agora! Para! 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 Apaga, seu pai da pasta, apaga! ou lapada na rachada ou correu seco vai ciscar se apaga eu peguei minha bolsa, eu peguei 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 obrigado se apaga eu peguei o que eu faço? o viado fez fica rolar as duas rolar a raiva, vai ficar uma parede mais chiquinha é papo chiquinho, volta aqui bom gente, agora a gente pede encarecidamente que todo casamento, palhaço com chiquinho faz questão de contar a história da nossa vida do nosso avô como começamos o circo então agora ele vai contar a história verídica o que aconteceu com o nosso avô bom gente, mais uma vez quero aqui agradecer e presente a todos todos os circo é normal ter um casamento e os circo ir embora né o nosso já é o quinto casamento aqui na cidade é a quinta vez que eu estou casando e mais uma vez explicando para vocês o que é ser um palhaço é ser o que sou, fazer isso que eu faço aqui a peruca do palhaço a bolinha de ping pong que nós palhaços usamos com o nariz muita gente diz palhaço quando quer xingar alguém e esse nome pronuncia com raiva das den mas palhaço minha gente não é nem um repelente palhaço não é bicho palhaço também é gente em meu nome, em nome de todos os palhaços eu dedico essa poesia ao meu avô foi o Chico que um dia foi um grande palhaço e que graças a ele eu estou nesse circo hoje aquela música DJ bem baixinha essa história verdadeira se deu a tempos passados um rapaz fugiu de casa e foi no circo empregado começou vendendo balas e por ele ser muito esforçado em pouco tempo ficou um palhaço afamado com a filha do patrão ele se casou no povoado e seguiu com a companhia por quase todos os estados mas numa noite uma noite de estreia o chico estava lotado de um grande plateia para ver o palhaço afambado o povo batia palmas e chamava o tal palhaço mas ele ele não comparecia parecia até um fracasso pois eu sou mulher muito doente respirava com cansaço e dentro da barraquinha caiu morto em seus braços mas o povo nada sabia e fazia um barulhão o palhaço pintou a cara para cumprir sua missão e entrou no picadeiro deu começo na função enquanto todos sorriam chorava chorava seu coração a banda tocou uma música e enquanto todos aplaudiam ele chorando e sorrindo de emoção também morria no outro dia o mesmo povo no circo no circo comparecia no enterro dos dois artistas que lutou a companhia do 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 do